Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Balancei no balanço Nesse doce encanto que me faz cantar Que é de onde eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só quer te beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Vem viver esse sonho Eu te proponho Até suponho vai se apaixonar Por essa alegria Que contagia A melodia Que te faz dançar Eu viajei no teu corpo Descobri o teu gosto Deslizei no teu rosto Só pra te beijar Dê uma chance Pensa nesse lance Vai virar um com você E a gente vai namorar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com os DJs Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com os DJs Vou fazer diferente Botar chapa quente Pra gente dançar Me diz quem é a menina Que dança e fascina Que alucina Querendo beijar Se ela dança, eu danço Falo sem balanço Esse doce encanto Que me faz cantar Que é quando eu te beijo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só pensa um beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa um beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço E vem comigo dançar